Música Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje, vamos falar sobre um dos bairros mais importantes de Guarulhos, o Cabo Sul. Música Inaugurado em 1908, o Cabo Sul é o terceiro bairro mais antigo e um dos maiores, ocupando cerca de 30% do território de Guarulhos. O local sempre foi considerado um núcleo populacional, muito por conta da represa, que deu origem ao seu nome, mas também pelas olarias, marcas do processo de industrialização da cidade. O sofrimento cotidiano dos primeiros moradores era notório. Não havia asfalto, transporte, escolas, postos de saúde, comércios, etc. Nas palavras dos cidadãos mais antigos, faltava tudo. Durante os anos em que o bairro viveu o seu hiato administrativo, a situação só piorou e a população teve de se virar por conta própria. Exemplo disso era quando ocorria a morte de algum cidadão. Além da dor da perda, os próprios moradores carregavam os defuntos até o centro de Guarulhos para serem enterrados. Detalhe, além de ser uma atividade não remunerada, quem se negasse a acompanhar o corpo até o cemitério, ia parar atrás das grades. Iniciada em 1905, sob a coordenação do engenheiro Luiz Betim Paes Leme, a construção do sistema Cabo Sul tinha como objetivo unificar as represas do Cabo Sul, Cantareira e Engordador. A técnica utilizada é o concreto armado, que consiste no uso de barras de aço na armação anterior. No início do século XX, poucas construções utilizavam esse método. Todo o material era importado da Inglaterra, chegava no Porto de Santos, vinha de trem até São Paulo e era trazido de carro de boi até o Cabo Sul. A obra foi concluída em 1908 e é considerada até hoje a primeira grande obra de concreto armado do Brasil. Em 1929, Guarulhos abriu mão da represa, que passou a integrar o sistema Cantareira Antigo, abastecendo vários bairros de São Paulo até 1970. No momento, o sistema Cabo Sul serve para abastecimento de água em vários bairros guarulhenses e fica localizado aqui, nas dependências do Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Cabo Sul. Situada nas margens da Estrada do Cabo Sul, foi construída em 1850 pelo mestre Raimundo, nas terras de Joaquina Fortes Randon de Toledo, proprietária da fazenda que depois se tornaria bairro. Muitos mistérios cercam os motivos do nome da igreja. Desde a simples cura de uma dor de cabeça, até o aparecimento da cabeça de Jesus nos rios da região, essas lendas são referendadas pelas demonstrações de fé dos fiéis que frequentam o santuário. Em 1922, o local passou por restauração e, em 26 de dezembro de 2000, a igreja foi tombada pelo Decreto Municipal 21.143. O Cabo Sul é considerado o cinturão verde do município e do estado por preservar aproximadamente 678 espécies de plantas e animais, alguns bem simbólicos na região, como os macacos bugio e saoás, a onça parda, o beija-flor rubi, entre outros. O bairro conserva um importante legado da Mata Atlântica, bioma de floresta tropical e típico da costa leste brasileira, um dos mais afetados pela intervenção humana. Por isso, é hoje uma unidade de conservação e tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Para falar sobre a importância natural do bairro, convidamos um especialista. O Parque Estadual da Contareira conta com 7.900 hectares de floresta de área protegida, sendo o mais importante remanescente florestal da região metropolitana de São Paulo, de bioma típico de Mata Atlântica. A principal formação vegetacional do parque é floresta ambrófita densa montana, é uma floresta típica de clima úmido e de áreas altas. Seguindo as 53 espécies de ocorrência para São Paulo, 24, ou seja, 45% ocorrem no parque. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de se preservar essa área, e a gente vê que a principal ameaça à biodiversidade está relacionada com a ocupação do seu entorno e a presença de estradas e linhas de transmissão. Ficamos aí esperando a nossa defesa para o meio ambiente, para a qualidade de vida do Guarulhense e de toda a região metropolitana. No programa de hoje, contamos a história do bairro do Cabo Sul. Siga o canal da APA no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa, contamos a história de lugares e de pessoas. Obrigado pela sua atenção e eu espero você no próximo passeio. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri